Um brinde ao destino Que foi traçando plano pra nós dois Lógio da vida era te ver sorrindo O resto agora deixo pra depois Porque é tipo efeito colateral O que ela causa te ter é levitar Na brisa que aquece a alma Encanto de sereia do mar Eu fujo com você pra onde for E eu já nem sou tão só Se acaso te trouxe pra te mostrar Que eu vou de sol a sol Livre pra viver o amor E a nossa ligação é de outra vida É como ter o universo a conspirar Eu já nem sou tão só E me encontro em você Pra ser o melhor que sou Logo eu que não levava fé no amor e não Colocava mais meu coração à prova Até te encontrar E ver que eu renuncio à razão É tipo efeito colateral o que ela causa Te ter é levitar na brisa que aquece a alma Enquanto de sereia do mar Eu fujo com você pra onde for E eu já nem sou tão só Se acaso te trouxe pra te mostrar Que eu vou de sol a sol Livre pra viver o amor Livre pra viver o amor E a nossa ligação é de outra vida É como ter o universo a conspirar Eu já nem sou tão só E me encontro em você Pra ser o melhor que sou Fiz solidão Fiz solidão por onde andei Meu caso era perdido E num mar de ilusão Eu naveguei Até a sorte te encontrar Tão só Tão só Só que a gente trouxe Pra te mostrar Que eu vou de sol a sol Livre pra viver o amor E a nossa ligação é de outra vida É como ter o universo a conspirar Eu já nem sou Tão só E me encontro em você Pra ser o melhor que sou Eu sei que tudo que passei Não importa, agora estou aqui Pra ser o melhor que sou Eu sei que tudo que passei Não importa, agora estou aqui Pra ser o melhor que sou